Pokémon, olha aí Manos aqui da... Mas eu analiso primeiro, né gato? Porra, vou dar bronca que nem o Pokémon GO Não é pra dirigir enquanto tá jogando? Não é pra gravar enquanto... E aí Manos, tudo bem? Ó, seguinte, estamos aqui na madrugada Não, não é na madrugada, né? Que exagero Tá de noite, tá tarde, né mano? Tá madrugada Tréuma, quinta-feira e sujei na madrugada E é o seguinte, a gente tava na correria Eu acabei de fazer uma live na Level Up Inclusive foi muito legal, beijos amiguinhos da Level Up E da War Game lá, do War Game Foi muito maneiro, enfim, nós estamos aqui pela fala disso Mas eu queria agradecer E a gente veio aqui pra jantar Porque eu não tinha comido em casa Só que eu me liguei numa coisa Estamos novamente no Shopping Plaza Sul Eu já filmei aqui esses dias Peraí, deixa eu só entregar aqui Falar com a minha amiga aqui Opa, boa noite Grossa Não é que ela não dá boa noite Você vê que ela só pede o negócio Pergunta onde tem Pokestop Onde tem Pokestop, moça? A gente veio aqui pra comer No Shopping Plaza Sul Que é bem perto da minha casa A gente normalmente faz isso Ai meu Deus do céu Eu sou passageiro Muito bom Eu não vou jogar dirigindo, tá gente? Só pra deixar bem claro A gente aqui do lado desse Shopping Plaza Sul Tem um Carrefour E nesse Carrefour Só de bater o olho ali Eu vi que ele tem Não um, não dois Mas três ginásios Pokémon Então o que a gente vai fazer agora É ir nesses três ginásios Por dentro do Carrefour Sim E vamos pegar esses três ginásios Ah, Patife Quando tem três ginásios assim no lugar É bacana você ficar o dia inteiro no lugar Não O interessante pra você ficar o dia inteiro Capturando Pokémon É Pokestop O ginásio é meio que foda-se Mas como o objetivo aqui hoje É roubar ginásios A gente saiu meio que com essa meta Eu vou ver como é que vai ser Mas hoje aqui a meta vai ser essa Eu vou ser o rei do Carrefour Bitch O rei do Carrefour Coisa ridícula, né? O rei do Carrefour imigrantes E a Giovanna está aqui para me ajudar Porque ela está com os Pokémonzinhos dela também A polícia passou no farol vermelho Eu fiquei em choque Falei, gente, sou eu que estou passando no farol vermelho Não, é a polícia que estava passando no farol vermelho Eles podem, né? Maravilha Ou seja, hoje somos equipe Rocker Então, ó Só de vocês verem aqui Eu vou abrir o primeiro O primeiro ginásio Está ali, ó Gym Leader E é o seguinte O estacionamento desse Carrefour, se não me engano Por uma hora ele é grátis Então a gente vai conseguir Pegar os ginásios e ir embora Essa é a meta Vou fazer tudo de uma só, velho Vamos no grau PS No último vídeo, meu amor Não sei se você assistiu Mas todos reclamaram que eu fiz muitos cortes, né? Então toda palavra que eu ia falar tinha um corte Isso porque eu fui gravar sozinho No Ibirapuera? Isso E meu braço cansou muito E eu andava e ficava ofegante Ah, quer dizer? Foi um horror Quer dizer? O braço da Giovana é de ferro O braço da Giovana é de ferro Ainda bem que eu levanto peso, né? E meu, como eu ficava ofegante Toda hora eu fazia silêncio Então tem muito momento daquele vídeo Que eu falo uma palavra e paro Uma palavra e paro Ridículo Mas só para avisar vocês que por isso teve muito corte Deixa eu só mostrar Porque aqui já comecei a levar bronca Deixa eu ver se vai Aqui, ó Já tá me dando bronca Pra não dirigir enquanto eu jogo Mas também é engraçado Que ele deu essa bronca na gente Quando a gente tava andando, né? Então tudo bem Bom, vamos guardar aqui Eu tava andando Deve andar muito rápido Eu nem sabia Mas acho que eu sou atleta Porque meu braço não dói E eu ando mais rápido Do que dirigir Então ó, daqui A gente já vai achar aqui um ângulo Que tenha o ginásio Só que depois eu vou precisar voltar Eu não sei se dá pra voltar Vamos ver, Antô É uma coisa que a gente vai a pé, né? Não é uma sócia? Não, vamos meter o louco aqui Beleza, ó Aqui já é o primeiro ponto Amor, a gente já vai encostar aqui Aproveitar que seu Carrefour meia Já vão fechar o vidro Bora Esse aqui é o primeiro ginásio Então o ginásio diretamente do Carrefour Batalha, cuzão Só vamos Ó, ele tem um Pidgeot Ele tem um Golbat Ele tem um Flareon Se eu tiver um Pokémon de fogo Muito forte aqui Eu já pego esse ginásio Sem dor de cabeça Então vamos organizar por CP Vamos colocar aqui O Arcanine em primeiro E em segundo O Rapdash Cadê o Macharizade? Ah, o Macharizade tá machucado Bom, vamos saber Eu vou tratá-lo antes da próxima luta Então, 3, 2, 1 Partiu, mochinha Deixa eu colocar um somzinho Legal Amor, assim que eu pegar o ginásio Você já vai Já enfiar algum Pokémon seu Só pra gente fazer o boludo Mas me mostra qual é Muito ginásio É isso aí, ó Na sua telinha Tá vendo que tá soltando foguinho Sim, já achei Caralho, o Pidgeot dele Tá me dando um pau, mano Eu devia ter colocado um Pokémon elétrico Vacilo Putz, um Pokémon elétrico Eu ganharia todas, sabia? Porque o meu Arcanine Tem ataque de chão Então, amor Já vai aprender Ataque de chão Não é bom contra Pokémon ave Entendeu? Eu tô estudando toda noite Tem que estudar Pokémon A Giovanna ficou meio confusa Quando eu fui ensinar as lógicas pra ela Eu acho que nem toda lógica é muito boa Porra, eu acho toda essa parada De vantagem e desvantagem no Pokémon Extremamente lógica Eu não vejo Eu não achei todos muito mais O Arcanine caiu Mas sobrou o Rapidash Eu acho que o meu Electabuzz Tá na treta também Eu devia daqui a pouco Bom, vamos só colocar o Rapidash Ó, o Rapidash ele cospe um fogo E dá uma catarrada de fogo no inimigo Eu tenho um cavalo Catarrando fogo em cima de um morcego Olha isso Que ataque irado Porra, isso foi louco Beleza Agora um Flare É um pra lutar com o Flare Eu preciso de um Pokémon E aqui, ó Minha Starmie tá aqui, ó Interona Vai ser ela Pô, a Starmie é boa Porque ela bate muito rápido Olha, meu Muito boa É muito bom Aqui, ó E ela tem Hidropump Olha esse ataque, ó Flow Olha isso, rapaz Tá como? Arrasando Tá como? Destruímos o Ginásio Uma vitória já Pra zerar ele Eu vou ter que vencer Provavelmente mais uma vez Eu acho Mas antes Eu vou ter que curar Todos os meus Pokémons Beleza Estão todos curadinhos Eu acho que eu preciso Reviver algum Porque meu Charizard Tá sur... Aqui, ó Um Charizard Um Arcanine E vamos curar eles também Beleza, então Pro que Pokémons curados O braço tá doendo, bom amor Imagina Qualquer coisa você apoia ali Ele tá com aquele pezinho Mas vamos pra treta Sobre o Solflareon Sobre o Solflareon, cuzão O que vai ser como? A gente vai meter um Pokémon d'água aqui O Starmy E um Golduck E um Vaporeon Nem vai precisar de tudo isso Mas vamos aí A meta aqui, então Já é meter um Arcanine aqui Depois a Giovanna já vai enfiar um... O que você quer? Eu acho que você pode Fecha o Ginásio aí na sua tela Eita, peraí que bobo Tem alguma merda aqui Nossa Ih, tem alguém lutando já Ai, 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 ai Tá pegando fogo Ai, ai, ai Ai, e agora? Coloquei o Executor Bom, pegamos Agora você clica nele Mas as pessoas não vão ver Eu vou fazer aqui pra você Tudo bem A Giovanna vai colocar um Pokémonzinho aqui também Ela vai colocar o Pinsir dela Isso, adoro ele Que é o Pokémon mais forte da Giovanna É o que tem pra hoje Então, beleza Ó, Giovanna Seu primeiro Ginásio, amor Ai, eu tô muito feliz Deixa calma Deixa focar Não focou Tirei só um print pra você Você vai guardar Beleza, vamos pro próximo A gente tem que pegar rápido agora Vamos lá Pegamos esse Agora a gente vai meter aqui Nesse caminhãozinho aqui Eu nem sei se pode fazer isso aqui Amor Ele vai tentar focar Nessa cara Tudo bem Focou Altas aventuras na madrugada Madrugada Ah, acho que eu tô fazendo O funcionamento Nossa Não, vocês não estão entendendo Que ele quer fazer Ele passou Num espaço muito estreito Por quê? Porque os outros dois Ginásios Estão do outro lado A gente precisa pegar os três, amor Pra que a gente possa ganhar o bônus Dos todos os Ginásios Entendeu? Ai, meu Deus Por aqui Parece que algum Pokémon Bate pra variar Foda-se Deixa eu ver a lista Dos Pokémons Estão por perto Beleza, galera Então a gente dominou O primeiro Ginásio Que é aquela entradinha A gente tá indo lá Pro fundo do Carrefour agora Olha que aventura, queridos Pra pegar mais dois Os outros dois estão bem aqui No fundinho, mano Ai, mano Mas eu fui muito pro fundo O idiota se perdeu Não Meu personagem não se perdeu Aqui o sinal deve ser ruim Deixa eu ver Que é o meu Ai, meu Deus do céu Olha a aventura Olha isso, amor O que você tá fazendo? Olha ali Não dá nem pra ver Olha ali o carrinho O carrinho Nossa Eu acho que o final do vídeo Vai ser assim Fui preso Jogando Pokémon Go Olha ali Guardinha não tá nada feliz João Paulo causou Derrubou tudo Não, eu não fiz isso aí não, mano Aqui, aqui não vai passar Beleza Achei que era carrinho De bate-bate Se esses caras Fizessem ideia Do trabalho que a gente tá tendo Bom, beleza Os dois Ginásios São aquele lava-rápido Que fica ali na frente Ai, tem alguém já batendo Nesse aqui Vamos lá Ah, mano Um Scyther, um Starman E um Dragonite Beleza Pra enfrentar o Dragonite Eu preciso dos meus dois Goldux Pra enfrentar a Starman Eu preciso do meu Do meu Venossauro Do meu Ivysauro Tá bom aqui O meu Venossauro Não, meu Electabuzz Boa, ficou show Vou colocar um Arcanine aqui Porque é o meu mais forte Bora Vamos tentar bater nesse Ginásio aqui Se tudo der certo A gente domina esse Ginásio também O Ivysauro já entrou pra treta Vamos para a porrada com o Scyther Detalhe Não joguem dirigindo Eu não estou dirigindo Ah, amor Eu fiz cagada, amor Ele é inseto Troca Troca Ele é inseto Eu coloquei um Pokémon de planta Como eu sou burro, velho Ele é tão fraco Que eu ignorei Mas tem que tomar muito cuidado Com isso Porque insetos batem em grama Mas acho que só sobrou agora o Dragonite É isso? Não, tem Starman Ai, meu Deus do céu Troca Troca pro Ai, meu Deus Pro Electabuzz Vai rápido Troquei Quase apanhei Electabuzz é elétrico Com elétrico a gente bate na Starman Beleza Eu estou com um ataque elétrico recarregado Agora é a hora do ataque que vai realmente levar a vida dela Um ataque de choque Agora o outro Vai, vai, vai Não morre, não morre Electabuzz Boa, matamos E agora por último o Dragonite Pra enfrentar o Dragonite A gente precisa dos dois Golducks que a gente tem Ih, eu coloquei um Golduck só Caralho, eu tinha certeza que eu tinha colocado dois, gente Como eu sou burro Não, não, Golduck Tem que colocar rápido Pro cara não ter tempo de recarregar a skill dele Pior que eu nem sei se eu coloquei o Golduck Que tem ataque de gelo, velho Merda Eu não presto atenção nisso Vacilei nessa Nossa, foi a pior montagem de time da minha vida É o Ice Beam Ice Beam Esse ataque é muito bom Ataque de gelo tem vantagem em cima de dragão É por isso que a gente tem que colocar ele Morremos, beleza Mas agora só sobrou Os últimos tapinhas no Dragonite Batemos Beleza, segundo dinásio Vamos ver se deu pra bater nele Tem um cara aqui perto jogando Só que eu acho que ele tá lá no shopping É por isso que ele conseguiu pegar aquele ali Ou não Tem alguém lutando aqui Tá, antes de ir pra treta A gente tem que curar nossos Pokémons Tô curando a mãe de alguém aqui Deixa eu meter o Revive também Porque o Dragonite Ao que tudo indica O Dragonite ainda tá ali Certo Jogos O Dragonite ainda tá ali Eu acho que sobrou Sobrou só o Dragonite Então agora é a hora que tem que entrar Os dois Golducks Um Golduck Dois Golducks Mano, se você tiver bons Pokémons de gelo aqui no Brasil Tipo Lapras ou Golduck Você não vai perder de nada Porque a maioria das pessoas tá usando Dragonite Ah, meu Deus do céu Deu erro Por que que deu erro? Alguém já tá lutando É agora É só colocar o meu É só colocar o meu Ai meu Deus Ué Eu já tinha colocado um Arcan Porra, já pegaram outro ginásio Amor Ah, mas isso não vai acontecer Ah, não pegaram Ah, não, não pegaram não Coloquei o Arcan Ah, mano Alguém recuperou esse aqui Não, tá certo Calma aí Dá pra ir pra essa treta ainda Alguém do azul colocou esse King aqui Ai, que saco Bom, tamo pronto Vai, vamos bater nesse ginásio Não, ainda não pegaram o outro ginásio da gente Aí Tá tudo dando certo Sabe o que eu acho que tá jogando? O Guardinha O Guardinha É, ele tá se vingando de você Beleza, ó Esvaziamos o ginásio Ah, mano Sério? Já pegaram de novo? O cara tá aqui, mano O tal do Vini Masola Está aqui Jogando essa bagaça Nesse exato momento Ai, deixa eu ter que ser rápido Eu vou bater nele e ganhar esse ginásio Tá foda Será que ele é o Guardinha Ou será que ele é o dono do Lava Rápido? Pode ser as duas coisas Será? Nossa Isso é muito inteligente Você vai ser dono de um Lava Rápido Aham Perfeito Mas o Lava Rápido Tá fechado Ô, louco O maluco me deu um golpe Ele é foda Então o meu Charizard Tá batendo no Pinsir Beleza, pegamos Agora tem um Scyther Pra bater também Eu vou dar meu ataque Do Charizard Ele tem Fire Blast Esse meu Charizard É muito irado Principalmente pra avisa Olha a vida do Scyther Descendo pra caralho Com o golpe Meu Deus do céu Muito bolado Bati, bati, bati Pô, já tem que ser meu Agora, hein, mano Zero, zero, zero Não zerou Zero Sai Eu já venci 100 batalhas de ginásio Não, meu Deus do céu Tá Só o Scyther Tá o Snorlax E o Electabuzz Bora Mano, aqui tá foda Nossa, esse segundo Tá pesado Esse tá embaçado O primeiro foi fácil A gente já meteu Várias contramão Altas aventuras Olha, mano Tem alguém com um Charizard Me ajudando, velho Ou será que é o meu Charizard Que tá com atraso Pode ser também Beleza Matamos o Scyther Muito rápido Agora já era esse ginásio Já era esse ginásio Bora E aí, qual que eu coloco? Peraí, deixa eu tentar pegar ele antes Peguei Bora, amor Já deixei aberto Cadê? Ai, meu Deus Travou a tela? Não Vamos colocar um Venossauro Pronto Então a gente colocou um Pokémon de fogo E um de grama Por quê? Porque o cara vai colocar um de fogo Pra ganhar do seu Venossauro Mas não vai bater no Marcanai Bora Mais uma E Marcanai já venceu uma luta Falta uma, Manos Falta uma, Manos Saúl Só aquele ali, ó Que é só entrar aqui nesse cantinho Aqui, ó Estamos entrando em lugares perigosos Do estacionamento Não tá indo Eu não tô conseguindo alcançar o ginásio Ah não, mentira É Ele tá muito ali na pontinha Puta, será que é no Imigrantes? Não, ele é aqui no Lava Rápido também São os dois no Lava Rápido Só que o GPS não tá identificando O meu tá, ó Eu tô aí em cima do ginásio Porra, o seu tá Por que o meu não tá? Pior que eu não tenho Pokémon pra brigar Ou até tem, meu amor Ele andou ou não andou? Calma, vamos ver o que eles têm aqui Deixa eu ver se dá pra enfrentar aqui Não, só não tem não São quatro Se fosse um ou dois, dava Aí, chegou, chegou Andou, andou Ah, é, é Foi, foi, foi O GPS tá perdido Não se perca o GPS Pelo amor de Deus Eu tô última Ah, mano Meu GPS tá se perdendo Gente, que desespero O seu se afastou também Meu não Caraca, que merda Puta, bem o seu tinha que estar certo Meu GPS funciona bem O problema é que eu não tenho tempo pra jogar Aquele cara ali, ó Aquele cara ali Não tem onde de ginásio ali, ó Nossa, é muito ele É muito ele É muito ele Eu vou tentar filmar Gente, ele tá fazendo a mesma coisa Ele teve a mesma ideia Cheguei, peguei, peguei Eu deu pra ver ele de celular Bora Eu preciso de um time de fogo aqui Vai entrar Charizard Vai entrar Parmape Vai entrar vocês Beleza, tamo pronto Vamos pra essa treta Eu nem olhei muito o meu time Eu não planejei muito não Porque tem outro cara ali, velho Meu, olha ali Ele tá escondido jogando Eu vi ele com o celular Você viu ele com o celular? Eu vi Ele passou encarando Ah, passou Mano, amor Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar Que a gente ainda tem Esse ginásio aqui Clica no seu shopping Perfeito E clica em Collect Now Lá em cima Deixa aparecer Porque tá meio ruim Lá em cima Collect Now Perfeito Beleza, ó Eles já pegaram o ginásio lá da ponta A gente já perdeu E agora E esse aqui a gente nem conseguiu Bom, um desses ginásios aqui é nosso Que é o cara do carro ali Tá pegando Ele deve estar lotando Mas beleza A gente manteve um ginásio É o que importa E eu espero que vocês tenham gostado demais Esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Foi a batalha do estacionamento Aqui A gente tem que ir embora Antes que cobre a gente Por estacionamento Enfim, galera Muito obrigado por terem assistido Muito obrigado pelo apoio Com a série de Pokémon Muito obrigado Meu amor Você segurando essa câmera Com amor Tamo junto Eu quero fazer um agradecimento A quem realmente lembrou Que é ladrilhar na musiquinha É ladrilhar realmente Você tava certo Viu? Muito obrigada Agradeceram pra pegar o ginásio dela Gente É equipe Rocks Deixa seu vidro pra cima da gente Vambora Vai, vai Foge, foge, foge Correee